Oi pessoas, tudo bom com vocês? Hoje a gente vai falar aí de um assunto que eu recebo bastante aqui no YouTube, perguntas, dúvidas, né? Tipo, será que eu tô velha pra estudar? Será que eu vou conseguir me adaptar pra estudar? E a gente vai comentar um pouquinho aqui, tirar um pouquinho essa dúvida e eu vou falar a minha experiência pra vocês. Bom, gente, eu fiquei bastante tempo sem estudar. Quando eu terminei o ensino médio, eu fiquei muito tempo sem estudar, tipo uns 7, 8 anos, não me lembro bem ao certo, eu resolvi na época estar terminando o ensino médio e fui trabalhar. E como naquela época o trabalho tava sendo bastante gratificante pra mim, eu tive bons empregos, então eu preferi ficar ali naquela vibe, não tinha ainda esse projeto e decidido totalmente qual faculdade que eu queria cursar, eu fui levando a vida do jeito que dava até eu decidir voltar a estudar. Quando eu decidi voltar a estudar, eu fiquei mais ou menos um ano aí vendo os prós e os contras, né? Como que eu ia estudar, o curso que eu ia começar a fazer, como vocês já sabem, eu escolhi direito, né? A princípio. E foi um ano, assim, que me ocorreram bastante dúvidas, inseguranças, as mesmas que vocês me escrevem aqui no YouTube, Facebook. Eu tinha medo de não me adaptar à turma, se fosse uma turma muito jovem, tipo de meninas e meninos de 17, 18 anos. Eu tinha medo de não encontrar ninguém mais ou menos da minha idade, na época, 27 anos, né? Alguma coisa assim. Eu tinha medo de não ter esse entrosamento com a faculdade. Também tinha muito medo, tipo, ai meu Deus, será que eu vou passar nas matérias? Será que eu vou reprovar em tudo? Me vinha, assim, altos temores, altos medos e eu fui tentando me acalmar, tentando colocar aquilo na balança, vendo se daria certo, se não daria certo e até que eu resolvi começar a estudar. Na época que eu resolvi entrar na faculdade, foi um período um pouco complicado pra mim, porque eu tava na dúvida de alguns cursos, escolhi direito, né? Porém, motivos, né? Que não vem o caso aqui. Mas eu lembro que eu comentei com algumas pessoas e sempre a gente escuta aqueles pontos negativos. Nossa, faz muito tempo que você vai estudar. Nossa, não sei se esse curso é bom. Nossa, isso aqui, lançado, né? A gente sempre escuta. Então, eu sempre dou a dica pro pessoal que vai voltar a estudar, que parou um tempo aí. A primeira coisa que você tem que fazer é ter um planejamento, né? Muitas pessoas que voltam a estudar já estão casadas, já tem filhos, ou outras já estão trabalhando bastante. Então, faça um planejamento, uma organização ali, porque voltar pra faculdade é muito tranquilo, mas exige sim empenho e dedicação, exige ali uma organização. Você vai precisar ali ter tempo, né? Não vai ser mais aquele lance, ah, sair do emprego, sei lá, vão pra um barzinho, ou sair do emprego, seis horas vou pra casa, ou vou pra uma festa. Não tem mais isso. Se você trabalha, seis horas você vai partir o faculdade. Então, a gente tem que ter essa organização de tempo. Qualquer momento é um momento ali pra estudar. Não deixar que comentários negativos, pessoas negativas te afetem. O bom é nem falar, gente. Eu sempre falo isso. Deixa o povo fofoqueiro, negativo, que saber depois, quando você estiver quase terminando a faculdade, né? Falar, menina, nem sabia que você estava fazendo a faculdade. Então, deixa eles pra lá e bola pra frente. Eu sempre digo isso. Tem que ter muita personalidade, muita força de vontade pra voltar a estudar depois de muitos anos aí, sem estar na faculdade. Isso não é fácil. Eu posso falar por experiência própria. A gente fica super cansado, parece um peixe fora d'água, né? Vamos dizer assim. A gente fica meio boiando, até pegar os macetes, o ritmo. E na faculdade não tem só gente novinha, igual muitas pessoas pensam. Existem encontros de gerações ali. Vocês vão ver geração dos novinhos, né? Dezessete, de oito anos. Vão ver a galera dos vinte e cinco pra cima, que era a minha turma. Vão ver a galera dos trinta pra cima. Depois dos trinta e cinco pra cima. Hoje eu já me enquadro na galera dos trinta tá pra cima. Mas na época que eu entrei era dos vinte e cinco. Então a gente tinha essa mescla de gerações, esse encontro de gerações, que era muito legal. Tinha gente de cinquenta anos, quarenta anos. Tinha gente de sessenta anos. E é muito legal esse encontro de gerações, de experiências, sabe? Todo mundo falando um pouquinho, ajudando um ao outro. Então isso é muito legal. O que eu sempre falo pro pessoal é não desanimem, tá? No começo vai ser difícil se adaptar, vai ser difícil montar os horários. Principalmente pra quem trabalha muito, tem filho, é casado. Enfim, você vai ter que se adaptar, ter bastante organização, bastante foco pra poder conseguir. Depois que pegou o ritmo, gente, ó, é beleza, tá? Não tem muito segredo. E sim, a faculdade, ela exige sim um empenho, uma dedicação, né? Um tempo. Então organização eu acho que é a palavra-chave pra quem aí quer voltar a estudar. E não pensar, ah, será que eu vou passar? Nossa, eu tenho medo de reprovar em todas as matérias. Não, gente. Nunca falem isso. Pensem sempre no seguinte. Se fulano conseguiu, eu também consigo. Não tem nada que você não possa fazer, sabe? Se alguém foi lá e já fez, cara, eu também vou conseguir. Eu sempre falo isso pro pessoal. Não coloquem uma pedra, não façam dela uma montanha, sabe? Tem muita gente que pega um problema pequeno e faz daquilo uma montanha, uma coisa assim, inalcançável, inatingível e não é por aí. Faculdade é sim um pouco cansativa, é um pouco, às vezes, difícil de levar, mas a gente dá um jeitinho, a gente vai com paciência, com perseverança, com dedicação e a gente também consegue chegar lá, tá bom? Então, pra vocês aí que estão 5, 3, 8, 10, 15 anos sem estudar, não se sintam desmotivados, não fiquem pensando muito, sabe? O tempo passa, então, teve a ideia, sentiu a vontade, vai lá, faz o vestibular, se matricula na faculdade, não percam tempo, comecem o seu curso, vão com tudo. Vocês pegam o ritmo rapidinho, não tem segredo a faculdade, é uma escola um pouquinho melhorada lá, né? Depois vocês vão pegando os macetes e, sem dizer que tem um lado bom, né? Que você encontra bastante amigos, pode fazer bastante pessoas ao seu lado ali, ter essa vibe legal de trocar experiência com quem é mais novo, com quem é mais velho, com pessoas da sua idade, que é bem interessante. Não deixem de fazer a faculdade porque uma pessoa foi lá e falou uma palavra negativa ou porque você acha que você não vai se adaptar. Não façam isso, tá? Pensem sempre isso. Se uma pessoa conseguiu, eu consegui, você consegue, fulano conseguiu, a gente consegue, sempre coloca isso. A gente precisa sempre de organização, dedicação, planejamento, né? Muito empenho. Com isso tudo, a gente consegue vencer tudo na vida. Não tem essa de botar empecilho, sabe? Eu não gosto de pessoa falar, ai, não vou conseguir, ai, não vai dar certo. Não, gente, não criem essas palavras negativas na vida de vocês. Coloquem só palavras positivas. Eu vou conseguir, vai dar certo, eu vou vencer. Como eu falei, no começo vai dar, né? Vai ficar um pouco embaralhado, vai ficar um pouco confuso. Mas a gente consegue, sim, se organizar. O tempo vai passando, você vai pegando prática, vai pegando experiência, você vai ver como tudo vai fluindo, beleza? Não desistam, façam a faculdade, não coloquem experiência, idade, achar que tá velho ou que tem muito tempo sem estudar como empecilho pra começar uma faculdade que isso não tem nada a ver, vocês vão ver. Eu acho que a experiência de vir direto do ensino médio pra faculdade e, sei lá, tá vários anos sem estudar e recomeçar, isso não interfere muito na faculdade. Por incrível que pareça, eu acho que tem mais a ver com a adaptação da pessoa, sabe? Existem pessoas que conseguem ter uma adaptação show de bola na faculdade e, sei lá, ficaram anos sem estudar. Existem pessoas que saíram do ensino médio, foram pra faculdade e tiveram alguma dificuldade, como vice-versa também. Tudo depende da pessoa, da adaptação sua. Não do tempo que você ficou parado sem estudar ou se você já veio direto do ensino médio. Então não desistam, busquem sempre os objetivos e força. Eu também comecei assim, fiquei muito tempo sem estudar, já falei pra vocês, fui lá, comecei, peguei o jeito. No começo a gente fica atrapalhado, sabe? Não sabe mais ou menos onde tá, fica perdido, fica meio louco as coisas, fica tudo amontoado e atrapalhado, mas depois você pega o jeito e é tranquilo, tá bom? Não tem mistério e corra atrás dos seus sonhos, é isso. Então se você gostou do vídeo, dá um like, se inscreve aqui no canal, tá? Pra quem não é inscrito e um super beijo. Muito obrigada por assistirem, por vocês estarem aqui acompanhando, comentando, é sempre um prazer, tá? E é isso. Tchau! Tchau!